Eita, eita, eita. Já resolvi cagando, acho. Por que você tá com esse capacete aí, Cipá? Não tô entendendo não. Você saiu da obra, foi? Salve, salve família! Bora pra mais um vídeo desse canal. Dessa vez, um rolezinho de sopa de letra que os mandos estão organizando aqui. Já tô com minha escada, tô com uns sprayzinhos aqui. Tá o bonde pesado, galera, tudo já pegou embaixo, então vou caçar um lugarzinho em cima ali e meter um steelzinho. Bora, bora! Como é que é os espaços aí? E aí, cara, resolveu vir dar um role? Dá pra passar lá. Não? Isso. Como é que você tá? Eu já ouvi, Ui. Sai da topa. Pois é. Já resolvi cagando, já. Oh, parabéns. Congratulation. É, agora botei. E aí. Parece pedra. Os mano já deu banho de borrifador na minha escada. Tá vendo? Pensei que não ia. Mentira. A borrifa do cara vem dando um banho aqui, né? Você sentiu, né? Caramba! Caramba, eu acho que não passei aqui. É um garoto galera completo, estava muitoPO também, foi que valeu, Ok? Parece que é bons gatos lá. Quer dizer, não é um garoto, não الإigenciu. Pegou uma gadar na minha escada. Vai ser babyado. Eu vou fazer uma de só uma gatos lá. Aqui é canto. A sombra que você quer ficar para cá demorou Você vai ficar assim, desse tamanho aqui Aqui é outro canto Isso aqui dá para você fazer, você faz no mesmo ângulo Aqui é canto, dá para você puxar o canto no mesmo ângulo Aqui é canto Dá para você puxar para cá, não dá Para ficar tudo para cá, porque você vai puxar para cá Não, mas pelo menos é para você Aqui é canto 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 De cá Para cá Ali não tem Já no índice não tem Isso não vai compensar Aqui é canto Aqui é canto É canto Aqui é canto Aqui é canto Aqui é canto Claro que é canto É canto Claro que é canto É canto Está aqui no mesmo ângulo Está em 2012 Está aqui Vamos pegar Aqui é canto Vamos pegar agora o escuro, tá mais escuro que ele, vamos ver, aqui, cara marrento de telefone. Não, e pra que que você tá com esse capacete, não tô entendendo não. Você saiu da obra, foi? O cara tava trabalhando na obra, terminou a diária e veio pra... Desculpa, não sabia. Desculpa, moça, perdão. Petcapzinho, galera cantando, gostoso. Aqui? É. De carro? É. 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 É isso, meu tiozinho já tá preenchido, vou continuar aqui, termina. Ô, você tinha falado, cara, toma aí, ó, uma adesiva. Vou pegar aqui, ó, toma um desse aqui também. Só o meu lá também. E um sabão dele, ó. Ah, vou pegar um cap desse aqui mesmo, galera. Bom, galerinha, na falta de spray preto e de pouco branco, eu tô usando esse areia aqui, ó, pra contornar. Então eu preenchi com spray escuro e vim contornando com claro. Como vocês podem ver, não é o cap, ó. O que tá falhando é a lata mesmo, é uma tinta ruim, né? Essa aqui, ela veio ruim de fábrica. Vou dar ali no queivinho agora. Dá uma engrossadinha nele, né, galera? Só pra ficar mais marcado, porque a paredinha aqui chupa de tinta, vocês podem. E aí, ó, tá. Só pra você ir à ponta e vim, pô, hein. Se você for, tá? Você ainda melhor. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Daqui que eu vou colocá-la aqui já. Quem te falou que eu não ia chegar? E aí 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 Bom, galerinha, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like. Comenta aí o que você achou desse rolê. Compartilha o vídeo com a galera. E é isso. Até a próxima.